Bullying. Como evitar esse mal? Para auxiliar nessa discussão, a Paulinas lança uma obra que esclarece importantes questões sobre bullying. Antibullying. Uma nova estratégia para aprender e prevenir. O autor convida os jovens a dialogar por meio de um jogo de tabuleiro, que tem como cenário o bullying no ambiente escolar. Antibullying. Uma nova estratégia para aprender e prevenir. Lançamento Paulinas. Lançamento Paulinas.